Música Voltamos a falar aqui da cidade de Mussum e agora vamos falar com o coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, Coronel Pinton, que está por aqui. Sétimo dia já de trabalho desde essa tragédia. Como é que estão os trabalhos no dia de hoje? Boa tarde, ouvintes. Nós então estamos numa fase agora de tentar restabelecer os serviços essenciais nas cidades mais afetadas, em especial Mussum e Rocassales. Então estamos coordenando as equipes, auxiliando as equipes da Prefeitura Municipal, para que nós consigamos restabelecer minimamente água, luz, telefone, os abrigos e dar um gerenciamento melhor para a vida das pessoas aqui dos cidadãos. Coronel, alguma demanda que tem se destacado por ser a mais solicitada, algum ponto que está mais conturbado, digamos assim? Certo. Nós temos aí até o momento um excesso de ajuda, pessoas querendo ajudar e tal. Isso de certa forma muitas vezes atrapalha a nossa gestão. Então nós temos os contatos que estão sendo feitos pelas redes sociais, que as pessoas procurem os centros para cadastramento de voluntários, para direcionamento das pessoas, também que evitem transitar nas cidades mais afetadas, porque nós não estamos permitindo o trânsito de pessoas de fora da cidade. E a nossa maior demanda nesse momento são itens de limpeza e ferramentas. Uma última solicitação, uma última pergunta aqui, Coronel. Se hoje você disse que tem um excesso de pessoas, a tendência é que amanhã, dia útil, as pessoas retornem à sua programação normal, rotina, e aí acaba reduzindo o número de voluntários. A Defesa Civil também tem essa questão. O prefeito, na verdade, de Mussum, abordou isso com nós, com a gente solicitando a vinda de pessoas também durante a semana. A Defesa Civil também pede isso? Perfeito. O voluntário sempre será bem-vindo, em todo momento. Nós estamos numa fase mais crítica, que nós precisamos liberar as ruas, limpar minimamente algum estabelecimento, e nós teremos serviço aqui, certamente, pelos próximos dias, talvez até meses. Então a pessoa que é interessada, ela entra em contato, se cadastra, e nós vamos organizar, então, esse trabalho contínuo. Nós teremos serviço aqui para todo dia, nos próximos dias. O importante é que nessa primeira fase nós ainda temos áreas de risco, que não podem ser trabalhadas apenas por pessoas já com um certo treinamento. Então a ideia é que a gente coordene esse trabalho, para que a gente não tenha acidentes nesse trabalho de limpeza e restabelecimento. A equipe do Coronel, a equipe estadual, permanece aqui até quanto? A nossa equipe está instalada aqui por tempo indeterminado. Nós temos um ponto focal aqui em Moçum, que é o Tenente Amadeu. Nós temos todo um grupo que foi instalado aqui da Brigada Militar, que está dando apoio operacional para a Defesa Civil do Estado. Nós temos o nosso posto de comando de toda a região do Vale Taquari, que foi instalado na Prefeitura de Encantado. E lá nós temos, então, todas as secretarias de Estado do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos apoio de outros estados e nós temos também a União, através da Defesa Civil Nacional, trabalhando em conjunto conosco. Tá bem, a gente agradece a participação. Vamos liberar também o Coronel, precisa seguir os seus trabalhos por aqui no Vale do Taquari. É apenas mais um coordenador adjunto, Jaco Pinton. Ele é coordenador, então, adjunto da Defesa Civil a nível de Estado. Também permanece por aqui já desde o começo da última semana, desde que aconteceu essa tragédia e concedeu entrevista aqui conosco. Volto com vocês aí no estúdio.